Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Plantão de Record TV de sexta-feira. No documento, até informa, o Ministério de Saúde identifica mais um caso confirmado de Covid-19 ali na cidade de Praia e trata-se de um cidadão cabo-verdiano de 43 anos, residente na bairro de Ponta d'Água. Doente está nesse momento internado na isolamento no Hospital Agostinho Neto e se apresenta um quadro de infecção respiratória moderada. Dados do Ministério de Saúde Itaflama-País já se está com 56 casos positivos de coronavírus, sendo 51 na Ilha de Boa Vista, 1 na São Vicente e 4 ali na Praia. No último balanço, a imprensa, Diretor Nacional de Saúde, flama que os 45 casos positivos na Hotel Rio Caramboa estão em isolamento e está a ser monitorizado. E depois de novo prorrogamento de estado de emergência, desvesco diferenciação entre ilhas, a Assembleia Nacional está reunindo hoje em sessão plenária. O Sr. Presidente Fundamenta faz uma avaliação dos primeiros 20 dias de estado de emergência e demonstra a participação das pessoas, uma referência forte à forma como os cabo-verdianos encararam e aceitaram todas as medidas e cumpriram com o plano de emergência e também a taxa elevada de confinamento a nível das habitações de todos os cabo-verdianos e, por causa disto também, os resultados que vamos tendo em termos da disseminação do coronavírus de Santo Antão a Bravo. Mas, em todo o caso, o prolongamento, a renovação deste estado de emergência é ditado justamente pela necessidade de continuarmos com este mesmo estado, com as mesmas exigências sanitárias, com a exceção em termos do confinamento nas habitações, mas também o distanciamento social, as regras de higiene. E aqui, o que eu apelo a todos é que continuem a cumprir o estado de emergência para bem de nós todos, porque o vírus não anda, mas quem desloca o vírus são as pessoas. E, por conseguinte, é preciso que cada um cumpra com a sua obrigação, porque cumprindo está a ajudar não só a si próprio, como também ao seu próximo. Daí que o cumprimento das regras sanitárias, das regras de proteção civil, também todos os condicionalismos impostos pelo estado de emergência são necessários a bem da saúde e nesta luta, que é uma luta de nós todos, de todos, principalmente das pessoas, da sociedade caboverdiana, mas também das autoridades, das autoridades locais, das autoridades nacionais e de nós todos e dos órgãos de soberania. Por isso é que estamos aqui e eu posso lhes garantir que, neste momento também, a Assembleia está a discutir a elaboração e aprovação do seu plano de contingência, que vai ser um plano para além do período de emergência, criando todas as condições de previsibilidade para um funcionamento normal dentro das exigências dos planos de emergência e dentro das exigências que o combate ao coronavírus impõe a um órgão de soberania como a Assembleia, que tem por base de funcionamento reunir pessoas e estar em contato com as populações. E a União Europeia se apoia a Cabo Verde na luta contra a Covid-19, com desembolso inicial de 551 mil contos a Tesouro Nacional, em resposta a pedido formulado para o governo. De acordo com fonte governamental, essa primeira contribuição de União Europeia apoia esforços de executivo cabo-verdiano na proteção de que é mais vulnerável, afetados por consequências de Covid-19, visando tomar de medidas em termos de rendimento social de inclusão a famílias identificadas em situação de pobreza extrema, a implementação de um regime de rendimento solidário para beneficiar trabalhadores do regime REMP e, para conta própria, assistência alimentar e visa ainda reforçações de cuidados a idosos e pessoas dependentes que te vive isolado. Anúncio público de reembolso que acontece hoje 14 horas e mais informações do pódio acompanha na Fala Cabo Verde, às 19h30. Mudando de assunto, o coronavírus já infeta a nível mundial, cerca de 2 milhões e mais de 186 mil pessoas. Número de mortes já está na 146 mil também. Na África, o número de casos é de 18 mil e 333, mortes 962 e recuperados cerca de 4 mil e 352 casos. Na Angola, a Comissão Multissetorial de Prevenção e Combate à Covid-19 teve um encontro com a Organização das Nações Unidas. Principais preocupações estão na aplicação de testes rápidos para a identificação de doentes e uma proteção especial a crianças e mulheres. O representante das Nações Unidas, em Angola, apresentou no encontro as suas preocupações em relação às medidas que devem ser tomadas pelo governo para salvaguardar a vida da população no âmbito do combate e prevenção do novo coronavírus. Para poder criar aquelas aproximações que ainda estão um pouco fracas. Essa é a minha sugestão. A Comissão Multissetorial garantiu que as preocupações apresentadas pelos membros do Sistema das Nações Unidas foi reforçada também à necessidade do país continuar a contar com o apoio da ONU. Essas questões, sobretudo do âmbito social, ligadas à proteção dos direitos das crianças, é nesse sentido que nós estamos a fazer um grande esforço para recolher as crianças em situação difícil, aglomerá-las num determinado espaço onde elas estão a ter apoio psicológico. A importância de se ter testes rápidos no país também foi tema do encontro. Ainda na Angola, um ato de solidariedade, Igreja Universal de Reino de Deus, fazendo ação a um hospital, e a unidade foi contemplada com mais de 200 litros de álcool gel numa ação de contenção e prevenção contra o coronavírus. Pacientes na luta contra as doenças recorrentes e atentos ao coronavírus, profissionais preocupados em dar todo o atendimento necessário. O país não tem medido esforços quanto ao combate e prevenção à Covid-19, mas a direção do Hospital Municipal de Talatona reconhece a carência nos produtos apontados como essenciais. Bem, em termos de material de biossegurança, temos uma carência que é comum, acredito, que em todas as unidades. Sabemos que o mercado sofreu uma procura muito grande e há quase que escassez desses produtos, não só a nível nacional como internacional. Então, nós também estamos a viver realmente esta carência, esse aperto em termos de materiais de biossegurança. A solidariedade traduz as ações da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Desde que os primeiros casos de coronavírus foram confirmados no país, a Igreja não tem se mostrado indiferente da causa. Hoje, esteve em mais um dia de doação. Ajudando o hospital, nós estamos a ajudar a nós mesmos, porque nós mesmos poderemos necessitar dos serviços do hospital. Depois da administração municipal de Viana, agora a doação é numa unidade de saúde. Aqui, no Hospital Municipal de Talatona, são mais de 200 litros de álcool gel. As doações continuam. Amanhã, por exemplo, o distrito do Rangel será beneficiado com bens alimentares. Agradecer aqui o gesto da Igreja Universal de fazermos essa doação do álcool gel, que vai facilitar e melhorar a higienização das nossas mãos. A orientação do Ministério da Saúde quanto à pandemia é que as pessoas evitem a ida aos hospitais, sem necessidades, porque o lugar é considerado de alto risco. Nesta senda, a ajuda vem no momento certo. Agora vão poder fazer a devida higienização, sempre que necessário. Enquanto houver o Covid-19 em Angola, nós vamos lutar juntos com o governo para podermos vencer esta batalha. O hospital tem atendido cerca de 300 pacientes por dia durante esse período de combate ao coronavírus. Pacientes esses que mostraram-se felizes com as doações. Bem que essa doação, para mim, é muito importante, muito boa. Porque muita gente está necessitando, que nem tem possibilidade para comprar. Então, se a Igreja Universal se disponibilizou em ajudar o povo, eu digo que fez uma grande coisa e agradecemos por esse exército. Um ato de solidariedade de igreja, não só na Angola, mas também em outros pontos do mundo, nesse tempo de pandemia de Covid-19. Por exemplo, ali, a Igreja Universal promove também um ato de solidariedade no Hospital Agostinho Neto, através de doação de sangue. Afinal, é um ato de amor e que salva vidas. A Igreja pretende oferecer toneladas de alimentos e kits de higiene para 300 famílias. Essa reportagem o pôr de companhias da 9h30 na Fala Cabo Verde. E foi assim no nosso plantão de sexta-feira, 17 de abril. Nós, nossa fase, nossa parte. Fase de bom. Fica na casa com o Record TV. Fica na casa com o Record TV.